2020 foi um ano diferente e difícil, mas não poderíamos deixar de nos encontrar. Transformamos a tradicional festa de amigo secreto em uma celebração virtual super divertida. Convidados especiais que estiveram presentes na nossa telinha ao longo do ano participaram desta celebração. Foram milhões de pessoas impactadas e corações conectados pelo poder da amizade. E eu tive um amigo esse ano assim que tocou muito o meu coração. Estamos juntos, foi uma alegria brincar com vocês esse ano, esse ano é o que você crê. O nosso amigo secreto alegrou o Natal de muita gente. Parabéns pela iniciativa. Adorei ter sido seu amigo secreto. Se Deus quiser, nós vamos ter a oportunidade de nos abraçarmos pessoalmente. E provou que o amor transcende qualquer distância. Uau! Ai meu Deus, acho que eu já sei quem é. Quem será? Quem será? Amigos, amigos, a gente só precisa ficar junto. Porque juntos, evangelizamos mais.